E aí player 7 aqui trazendo Jurassic Survival O que que é aqui? O que ele ta fazendo será? Aqui tem Faca Equipar O muro cair, não conseguimos deter o Vamos conseguir 20 bits Pegada aqui Tem a picareta Tem que fazer machado Preciso Se fosse Raptor Ornito Leste Tudo Pegar tudo Tem outro pra cá Tem que fazer Não sabe drop a corda O que é isso? O Zebran Tem que fazer Isso aqui que eu não to sacando bem Mano Tem missão em outro jogo e ganhei item aqui Tem que fazer Tem que fazer Tem que fazer Aqui Nada De mais um de madeira De mais um de madeira E na real eu não saquei como objetivo aqui Isso aqui Isso aqui Ah O que esse cara fala Uma grave falta de suprimentos no muro Tem que fazer Tem que conseguir Tem que conseguir 20 bifes Mas é que tá Onde eu consegui Eu matei dinossauro Não deu A zebra corre pra caramba Vou achar Ah Eu não sabia que dava pra sair daqui Mais tarde Mais tarde Correr pra lá O cara quer Porque ele quer Que eu jogue aquele jogo ali mano Vai mano O cara quer porque ele quer Um Pão 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 Dinossauro O que o detonador tá cheio Eita É um player esse aqui velho Ah mano o cara e um ele lá que bicho ali esperando me pegar que tem essa né mano morrer será que era um player aquilo mano perdido que eu tinha 6 mangas só não tem como catar zebra agora ah entendi o cara saiu do mapa aqui mas nem não né só acho outro ali matei é ela da bisse que é um bif será tá no cara ver é um bife ó ó vou vim pra cá não se pode dizer que é seguro na floresta dos nasauros prontos para atacar esse peito ai 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 antigo dentro de sabre e ai não morre hein ó tom bom ah tá mais forte que o outro lá leãozinho acho que eu vou morrer por esse bicho vou comer a carne gente, bem pouco vamos lá, Ornito Leste eu vou encerrando por aqui este foi Jurassic Survival valeu, falou até mais